Bombeiro Azul, Azul, Azul Azul, Azul 5 Deve estar bombeiro Deve estar bombeiro costas Alpe liga TR quando ganhar 5 bola Pode estar dando a volta full Bombeiro Deve estar Deve estar Deve estar de antes Deve estar de antes Deve estar de antes De 1 Good start Aggressive Finds out Flamey Not done there He actually got simple down We know this guy can ace We saw it in New York He's got it into a 1 on 2 And he's actually sliding away He's got another shot on Boomich Is this guy up for the play of the decade already in 2020? He nearly got it in 2018 As Chris sneaks away Electronic is found He's baited him out He's got the time in his favor What an ace clutch this would be He's got the bomb off the situation And he's got Electronic down Put it in for play of the year already What? Two city Two city Two city and one jungle Absolutely ridiculous Oh my god You are the Zayu my friend I will go with Galil now You go into the PB A Fiat Não O O O O O Eu tô com susto, mas da onde você tomou tanto dano? Pô, eu fui mal Nossa, compra o Teco aí, compra o Teco aí mano Deixa uma WP base aí galera, alguém por favor? Mano, roxa B alguém mano Ai eu vim parar Passou Boa Dale energético cara Isso daí é o energético fazendo efeito, beleza galerinha? Ahn Uh Meio para o B pelo buraco Você me siga? Sim Tá outa aí a ver aqui Vai, vai, vai Esquerda, esquerda, esquerda Podemos ver a bomba Já não quero meio para o B Meio para o B pelo buraco né, não é por aí Não, tá não Não, tá não Liga Matei Um Fonda, uma Fonda Liga, liga Escada Liga e escada então Tava Liga Plantão Pode ser Um Pavo e um Plantão Um Pavo Plant Bob, Bob, plant Plant Ah Meu ovo Como é que o cara me vara e eu não varo ele? Tava Quale já falaram Que você parece Véde, com eu Vai, 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 vai Já falaram aí Pedir ali E tentei Kaize Fala a Faleção beleza Caso vocês não conseguiu voltar a alto nível do passado Você acha que se aposentam 2021 ou continuam jogando? Rapaz, eu vou jogar até 2035 Eu não tenho nada para fazer rapaz rapaz, hein, Kayn? Se você parar de jogar, vai fazer... Os caras querem me aposentar. Eu tô derrubando aqui mais de 30 bonecos com direito a strafe bala. Um negócio que o Tarik nunca viu na vida. Diferenciado. O cara quer me aposentar. Que jeito, rapaz do céu. Strafe bala de eagle. Quando é que vocês viram dar uma bala de eagle dessa? Fala a verdade. Ô, sem zoar, Kayn. Vou reproduzir pra você aqui, velho. Eu gosto de mostrar pra você, porque você dá umas dessas também. Você fala o mesmo amigo que eu. Vou te mostrar aqui, ó. Vocês vão ganhar aqui lenda de eagle, velho. Pariu, mano. Vocês apanham a comunicação, às vezes. Adoro vocês, mano. Dá pra perceber. Primeiro round, a gente é, o cara falou o Spit B, você tava no tapete do A lá, velho. Eu não vou jogar com vocês. É, mó longe. O boneco vai cansar também, à toa, mano. Ó. Meio fodendo. Nós perde o eco, mas não volta. Ó lá, Kayn. Ó o que eu fiz com ele aqui, ó. Ó. Pou. O cara tava aqui, ó. Sabe subir o corpo aqui? O cara tava assim, na sujeira, velho. Tem noção do que é um cara de trepar e dá uma? Ó, fiz assim, ó. Você tá maluco, velho. Cadê, cadê, cadê? Vai, 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 vai. Agora, nesse meio tempo, ó. O banana pode querer rushar. Então, vamos só, na contenção. Peguei. Será que tem mais um? Vamos ver. Não tem. É isso, isso é noção de rotação. É a coisa mais básica do CS, velho. Quando tá entrando em um bombe, os caras vão querer flanquear. Aê, mano. E xuxa, xuxa. Aê, aê, aê. Ó, aí. Acho que ele tá areia 2. O outro tá onde? Areia? Tem uma flash pra mim, pro... Da cara? Tem, competência. Faz uma aí. Esse da areia tá miado. Os dois tão miados, mano. Cravei. É só ganhar. Aê, aê, aê. Escove, o jogo de mais. Mano, só na cãibra aqui do bracinho velho, tá osso Logged, logged Logged, logged Maybe one more log Um front, um front, um front, um front Os dois Nossa, eu acho que eu vou ganhar hein Vai, uma bala na boca Pô, os cara não tá respeitando Que jogo é esse velho, que jogo é esse Meu Deus do céu O que é ter um rush aí Mas ele não tem a consciência Aprendeu, calma, mais uma parada só pra Fortalecer o conhecimento Tipo, não precisa pegar pixel Mais pra esquerda Você tá jogando um pouquinho direito Você pode ter chance de errar É mirar um pouquinho mais pra esquerda ali Eita, onde é a vertigo, mano? Perdeu, mano Ah, me perdi Eu não sei qual é o prédio certo, mano Fazer barulho girando Barulho girando pra caralho Calma, fica banana Fica B1, fica B1 Fica B1, pode ficar Tranquilo, só fiz barulho Uma flash pra piscina Assim que vocês quiserem, mano Capete costinho Round inteiro agora de cima Tá aqui no meio Tá aqui no meio Eita Nossa, tu me deu uma pintada aqui É isso É isso Vai ter escada Molotov a escada Vai ter escada Batei todo mundo FB Olha a entrevista aqui do Dupree, mano Deu moral agora pro verdadeiro, hein? Você viu? Você viu o que o Dupree falou? Eu não me importo jogar com o Zayu nem com o Sipo Eu joguei contra o Prime e Fallen Era pior Tá bom pra você? Mandou? Ô, louco Dupree Aí eu... Depois da conversa aí, Dupreezão Você é louco, mano Representou agora, hein? Acabei de achar aqui, mano Aqui, ó Tá aqui o link Tá aqui, ó Pra não falar que eu tô mentindo, ó Eu não me importo jogar contra o Zayu ou o Sipo Eu joguei contra o Fallen no seu melhor nível Era pior Hã? Tá bom pra você, menor? Dupreezão Dupreezão 4x Major Champion Hã? Tem que respeitar o garoto, pô Cê é louco, mano Cê é louco, mano Ó, vou desmocar o meio do Bomb Tá, pode Nossa Vou matar um aqui agora É, olha se alguém foi amassado, hein? Meu amigos Trocado, mirada Tão um aqui, né? Nossa Falei que ia dar um quick, meu irmão Tão um aqui, né? Eu, hein? Onde é que tá a bomba agora? A Zack Tinha, tinha problemas, tá ligado? Eita p*** Alô? Amigos? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri